Música Fala turminha do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito bacana, chamado de globalização. Com certeza, galerinha, vocês assistindo televisão com os pais, com os tios, com os avós e tal, vocês já ouviram falar que o mundo está globalizado, tá? As fronteiras estão mais curtas. No mundo atual ocorre a chamada quebra de fronteira, galera. Esses termos econômicos muito comuns no nosso dia a dia, inclusive na idade de vocês, pessoal, não surge de agora, no século XXI, nem no século passado. Olha só, preste atenção aqui no nosso querido globo terrestre. Estão vendo? Globo terrestre é o planeta Terra, certo? Globo, globo. Agora, eu pergunto para vocês, já fizeram alguma atividade hoje? É a educação física, galera. Quando você faz educação física, você está fazendo uma atividade, você está fazendo uma ação. Então, olha só, essa palavra, ela vai ficar em constante processo de continuidade, ou seja, você vai fazer toda hora uma ação, uma atividade. Agora, junta, globo mais ação. Nós temos o quê? A globalização. Então, pessoal, se liguem, a globalização é uma atividade econômica, é uma atividade política, é uma atividade social. Como eu falei para vocês, se iniciou lá no século XVI, com as grandes navegações, Portugal, Espanha, depois Inglaterra, França. Gente, já falei quatro países de quatro idiomas diferentes. Com certeza aí, você em casa, você se depara com algumas palavras inglesa, francesa, espanhola. O mundo está em atividade. Pessoas de diferentes nacionalidades estão no nosso cotidiano, galera. Então, percebam, esta globalização. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, ensinaram os indígenas a falar qual idioma, galera? O português. Agora é o seguinte, nesse processo, os portugueses também trouxeram os seus produtos a oferecer aos indígenas, ok? E os nossos indígenas também entregaram produtos aos portugueses. Então, olha a relação econômica, as relações econômicas ficando mais comuns. Isso desde o século XVI. Ao longo dos anos, o passar dos séculos, essas relações, gente, entre os países ficaram mais constantes. Vamos dar um salto na história. Lá do século XVI, agora para o século XXI. Com certeza, quando você sai da sua residência e vai para a sua escola, você se depara com a McDonald's, com o Burger King, com algumas concessionárias que jamais a gente tinha visto aqui, galera, no século passado. como a Jeep, Mercedes-Benz, entenderam? Então, essas empresas estrangeiras estão atuando no nosso país. Então, os produtos que eles oferecem aos seus habitantes de origem, ou seja, a Mercedes-Benz da Alemanha, mas agora nós estamos usufruindo. A McDonald's, pessoal, a Coca-Cola, entendeu? São produtos norte-americanos. Então, com o passar dos anos, esses produtos passaram a fazer parte do nosso cotidiano. O que seria, gente, a globalização? Nada mais, nada menos do que transações comerciais mais rápidas, entenderam? Mais eficientes. Hoje você tem a internet, você consegue se comunicar, pessoal, com pessoas de outros países, dependendo se você tiver o contato. Tudo está mais rápido, pessoal. Você tem acesso a informações, a diálogos com pessoas de outros países, graças à globalização, ok? E usem essas ferramentas para o bem, pessoal. Tá tranquilo? Faça sua lista de exercícios e até a próxima!